Teve um outro acidente grave que aconteceu na Estrada do Pico. Vamos mostrar as imagens para você aqui também. Final de semana, o sujeito perdeu o controle, bateu numa árvore, bateu forte ali. Você está vendo as imagens do Robson, o nosso Sinegra? Isso aconteceu aqui na nossa cidade, em Joinville. Estrada do Pico fica aqui na zona rural. Três pessoas acabaram se machucando. Vamos ver. O acidente aconteceu por volta de três horas da tarde deste domingo, na Estrada do Pico, em Pirabeiraba. Segundo o motorista, o pneu do veículo furou e ele perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e bateu em uma árvore. No carro estavam dois homens que tiveram ferimentos leves, além de uma mulher e uma criança de um ano e oito meses. Mãe e filho foram socorridos por moradores e levados para um sítio. A criança estava no colo e não se machucou, mas por conta do acidente ficou muito assustada. Já a mulher teve ferimentos na cabeça e foi levada para o Hospital Municipal São José. É acidente, é um problema. Bom, nesse caso a gente viu as três pessoas se machucaram, mas ninguém morreu. Perda a gente viu as três pessoas. É um problema. Isso é um problema. É um problema. É um problema. Obrigado.